Essa imagem de uma câmera de segurança mostra exatamente como este acidente aconteceu na tarde deste último sábado. Um caminhão passa e acaba tocando o ciclista que sofre a queda na Avenida Tupi, na zona sul de Pato Branco. O SAMU foi acionado para atender a vítima, que sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado para a UPA.